Olá, sejam todas muito bem-vindas a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e gostaria de convidar você que não é inscrita aqui no nosso canal para se inscrever e tocar o sininho das notificações, escolhendo a opção todas. Deste modo, você poderá acompanhar todos os nossos conteúdos, tá bom? E nesse vídeo, pessoalzinho querido, nós vamos ver aqui 10 tendências em unhas decoradas para este ano ainda. Nós vamos ver estilos, cores e desenhos em destaque, tá bom? Então, saiba quais são as unhas que estão fazendo mais sucesso em 2023 e escolha a que mais combina com o seu estilo. A primeira é o preto brilhante. O esmalte preto brilhante é uma opção sofisticada e moderna para quem deseja um visual impactante. Esse tom profundo e intenso adiciona um toque de elegância às unhas e combina bem com diferentes estilos de roupa. Vamos ver agora o nude, com pequeno detalhe. O esmalte nude é uma escolha clássica e versátil, que nunca sai de moda. Para atualizar o visual, adicionar um pequeno detalhe como uma linha dourada ou um desenho discreto pode dar um toque de sofisticação às suas unhas. E agora é a vez da francesinha clássica. A francesinha é um estilo atemporal, que continua sendo uma das tendências mais populares em unhas decoradas. A combinação do esmalte branco na ponta das unhas como uma base nude ou colorida, cria um visual elegante e também delicado. Vamos ver agora as unhas floral delicada, tá bom? Os desenhos florais são perfeitos para adicionar um toque de feminilidade e romantismo às unhas. Flores delicadas e detalhes em tons suaves como rosa e lilás são escolhas populares para quem deseja um estilo romântico. Vamos ver agora o geométrico, tá bom? O desenho geométrico estão em alta e oferece uma variedade de opções criativas. Padrões como listra, triângulos e formas abstrata pode ser combinados com diferentes cores para criar um visual moderno e também ousado. Agora vamos ver o adesivo delicado. Os adesivos para as unhas são uma maneira fácil e prática de adicionar um toque de estilo. Os adesivos delicados como arabesco, estampas florais ou desenhos abstrato podem ser aplicados sobre a base do esmalte para criar um visual único e interessante. Vamos ver agora o vermelho vivo. O esmalte vermelho vibrante é uma escolha clássica que nunca sai de moda. Em 2023, os tons de vermelhos mais vivos, como cereja e tomate, estarão em destaque, adicionando um toque de paixão e também intensidade às unhas. Agora é a vez do azul. Os tons de azul também estarão em alta, desde o tom claro, o delicado, até o azul escuro e profundo. Essa cor versátil pode ser combinada com outros tons, ou usada sozinha para um visual marcante. Agora veremos a unha marmorizada. A textura marmorizada continua sendo uma tendência forte em 2023. O efeito marmorizado pode ser obtido através de técnicas de esponja ou usando esmaltes especiais que imitam a aparência do mármore. E agora, por último, nós vamos ver o efeito fumaça. O efeito fumaça é uma técnica interessante que cria um visual único nas unhas, combinando cores escuras como preto e cinza, e é possível criar um efeito de fumaça misterioso e também sofisticado. Em 2023, as unhas decoradas oferecem uma ampla gama de opções para expressar sua personalidade e estilo, desde as cores clássicas até os desenhos elaborados e efeitos especiais. Há uma tendência para todos os gostos. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, é claro. Deixa seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante e ajuda o nosso canal. E nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!